Na cidade de Porto Alegre, um homem ficou preso 127 dias acusado de estupro. A sua equipe de advogados rapidamente solicitou um exame de DNA, o qual revelou que o homem havia sido preso injustamente. Ele era inocente. Você consegue imaginar ser acusado de algo que não fez? Receber a culpa que pertence a outra pessoa? Esta é a ideia central no livro de Jó. A palavra Satanás do hebraico Ha-Satan significa acusador. Este era um termo comumente usado no contexto de tribunal. Porém, o acusado no livro de Jó não era Jó, era o próprio Deus. Ele é acusado por Satanás de comprar a obediência de seus servos. É responsabilizado pelos amigos de Jó pelo problema que se passa na vida dele. E no capítulo 7, o próprio Jó atribui a Deus a responsabilidade de coisas das quais Deus não era o culpado. No verso 17 e 18, Jó declara. O que é o homem para que o tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado? E cada manhã o visites, e cada momento ponhas a prova. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo seja pesado? Para Jó, ele era um alvo de castigos divinos. Alguma espécie de prova que Deus estava fazendo com ele. Enquanto isso, o culpado por tudo que se passava de mal era Satanás. Mas não é raro Deus receber a culpa por coisas que ele não fez. Ele é o verdadeiro injustiçado no livro de Jó. Porém, desde o início do grande conflito, a divindade mostra que para muitos problemas, o tempo é o melhor remédio. Revelando os culpados e os inocentes na história. Mas sabe, se algum dia você já foi acusado injustamente por algo que você não fez, recebeu a culpa que pertencia a outra pessoa, hoje você pode olhar para o céu, e você encontrará um Deus que te entende. Porque ele mesmo já passou por esse caminho.